Hoje, dia 13 de dezembro, data de aniversário de nós, rei do bairro Luiz Gonzaga, né? Aproveitando aqui a oportunidade que o Mundial da Coreia está comigo hoje, meu amigo Benel Pereira, né? E vamos fazer um trechinho aqui da música do Mundial da Coreia, o CD dele, que eu produzi, né? Hoje o dia internacional do forró, não podia faltar, homenagem ao nosso filho da Itaiana. Bora, né? Bora, Geraldo! Bom, irmãos, agradecemos a vocês de nós, afiliados de Santana e do Mar, sua cidade é chuva e peda-lubo, localizados, animais da canção, sua cidade pode ser com os seus filhos, como a gente tem o seu pé de redirado, ali pertinho da terra do Arê, lá-brota-lubo, e Wordосс goal, da surveyão e escuta oنado da canção, sua cidade pode ser com os seus filhos, O superão da cruz, a louca, essa é a homenagem, é o final do setão Escuta a mão da cruz, escuta a vagão, essa é a grande homenagem, é o nosso mesmo Foi a mão da gangue, cantou o banqueiro, com suas mudas preciadas, sem ser Em 1940, deu baixo na sua camada, eu não queria ir a ser mesmo sabonete A negra só passou a sombra, eu não queria ir, cantou o banqueiro, 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 escuta a vagão, essa é a homenagem, é o final do setão Escuta a mão da cruz, escuta a vagão, essa é a grande homenagem, é o nosso mesmo Escuta a mão da cruz, escuta a vagão, essa é a solidão, é o final do setão Escuta a mão da cruz, escuta a vagão, essa é a grande homenagem, é o nosso mesmo Música Música Viva Cozagão Viva Cozagão Viva Chachá Viva Rastapé Viva Chó Viva O Forró Viva O Goião Viva Cozagão, meu irmão Viva O Goião 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 Viva O Goião